Para evitar essa possibilidade, foram distribuídos mudosos recursos do período de votação daquelas reformas. Joaquim Barbosa também concluiu que Valdemar Costa Neto e Jacinto Lamas se uniram aos donos da corretora Guarajuns para praticar o crime de formação de quadrilha. Constava-se a existência de uma associação estável e permanente caracterizada pela união de designos...